Olá, a Embrapa foi criada há 39 anos com a tarefa de promover a pesquisa e levar o desenvolvimento ao campo. As tecnologias incorporadas à agricultura, por exemplo, fizeram do Brasil o segundo maior produtor mundial de soja. Um trabalho que se destaca não só aqui, mas também em outros países. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Maurício Lopes, novo presidente da Embrapa. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Carla. Seja bem-vindo à NBR Entrevista. Prazer estar aqui com você. Bom, para a gente começar, de pesquisa até ajuda direta ao agricultor, o trabalho da Embrapa é bem abrangente, não é mesmo? Sem dúvida, Carla. Sem dúvida. É importante dizer que antes da criação da Embrapa, o Brasil ainda não tinha segurança alimentar. Nos anos 50, nos anos 60, nós importávamos alimentos. E com a decisão do governo, quase 40 anos atrás, com a criação da Embrapa, dos institutos estaduais de pesquisa, com o fortalecimento das universidades, do sistema de transferência de tecnologia no Brasil, nós alcançamos a segurança alimentar. E mais que isso, nos tornamos também grandes exportadores de alimentos. Um grande feito. E dentro do nosso universo, o que é a Embrapa hoje? São quantos funcionários, quantos pesquisadores trabalhando? Onde é que a Embrapa está presente? Como é que é isso hoje? Carla, a Embrapa se tornou a maior empresa de pesquisa agropecuária da América Latina. É a maior empresa de pesquisa agropecuária no Brasil. Nós temos cerca de 10 mil empregados, quase 2.500 pesquisadores. É uma empresa que cresceu. Nós temos 47 unidades em todo o Brasil. Esse é um aspecto importante da Embrapa. O fato de que ela é uma grande rede localizada em praticamente todos os estados brasileiros. Isso nos aproxima da realidade do agricultor, nos aproxima da realidade da agricultura. E nós podemos, com isso, desenvolver soluções mais adequadas para a nossa agricultura, para o nosso agronegócio. É uma empresa que dá lucro também? É uma empresa que dá muito lucro para o Brasil. Porque nós desenvolvemos tecnologias e soluções extremamente importantes para a agropecuária brasileira. Nos anos 70, nos anos 80, aqueles que se lembram como era o cerrado brasileiro, nós não tínhamos agricultura no cerrado. Ninguém dava nada pelo cerrado, né? Ninguém dava nada pelo cerrado, haviam limitações muito sérias, os solos, pobres, problemas para a maioria dos cultivos, né? Que são importantes no Brasil. E ao longo dos últimos 30, 40 anos, nós fomos capazes de, com tecnologia, com informação, com treinamento e capacitação de pessoas, ocupar esse grande espaço e fazer uma agricultura tropical, pujante e competitiva. Onde é possível ver na prática o trabalho da Embrapa hoje? Em muitas coisas, Carla. A Embrapa desenvolve pesquisa para praticamente todos os produtos importantes para a agropecuária brasileira. Nós fizemos um esforço muito grande em tropicalizar a maior parte dos cultivos importantes. Você mencionou no início da entrevista à soja. Nos anos 60, a soja era adaptada apenas no sul do Brasil. E ao longo de 30 anos, nós tropicalizamos a soja. Nós trouxemos a soja para o cerrado e nos tornamos, no espaço de tempo muito curto, o segundo maior produtor mundial de soja. Com a perspectiva, tomara que tenhamos uma ótima safra esse ano, com a perspectiva de passarmos o primeiro produtor mundial, que é os Estados Unidos da América. Estamos com a expectativa muito grande de nos tornarmos os primeiros produtores de soja no mundo. Além da soja, o Brasil é um grande produtor de outros grãos importantes, o milho, também de carne bovina, carne suína, de frutas, de legumes. E tudo isso tem, digamos, a marca da Embrapa. Mas não só da Embrapa, nós também contamos com uma rede muito ampla de parceiros, institutos estaduais de pesquisa, as universidades. Mais recentemente, o setor privado também tem feito um grande investimento em pesquisa e inovação. Na verdade, é uma grande rede, uma grande aliança de instituições que tem ajudado o Brasil a dar grandes saltos na produção de alimentos e de ocupar espaço, um espaço importante como um grande exportador de alimentos também. Bom, como é que vocês chegam até o agricultor? De várias maneiras. A Embrapa não leva os seus produtos, os seus resultados diretamente ao agricultor. Nós dependemos de uma interação muito forte com o sistema de assistência técnica e extensão rural. As e-matéries, a assistência técnica privada, as empresas privadas. Nós temos uma interação muito forte com o setor privado. Nós valorizamos muito as parcerias público-privadas. E, através desses parceiros, nós fazemos chegar ao agricultor as soluções e as inovações que nós desenvolvemos. As sementes melhoradas, as técnicas para controle de pragas e doenças, as técnicas para fazermos um cultivo mais adequado e mais seguro do solo, para usarmos a água de maneira mais segura. Enfim, nós dependemos de uma ampla rede de parceiros que transferem a tecnologia, as soluções que nós desenvolvemos para o mercado e para os agricultores. Bom, a gente falou do trabalho da Embrapa aqui no Brasil, mas e como é que é esse trabalho lá fora? Bom, a Embrapa, ela praticamente já nasceu com conexões fortes no exterior. Porque, quando a empresa foi criada, a primeira decisão que se tomou foi a de se contratar um grande número de jovens profissionais e enviá-los ao exterior para capacitação, para treinamento. Foram milhares de jovens pesquisadores que foram para os Estados Unidos da América, para a Europa, para treinamento e capacitação. Essa decisão foi muito importante para o futuro da Embrapa, porque nós tivemos profissionais treinados nas melhores escolas do mundo. E também foi uma oportunidade para criarmos vínculos com parceiros, com universidades, com institutos de pesquisa em outros países. Ali começou o esforço de cooperação internacional da Embrapa. Nos últimos anos, nós desenvolvemos uma ação bem mais intensa de cooperação internacional, procurando desenvolver projetos de cooperação com universidades e com institutos líderes em pesquisa agropecuária nos países desenvolvidos. Hoje, a Embrapa está na América do Norte, nós estamos na Europa e nós estamos também na Ásia, desenvolvendo cooperação científica. Essa é uma maneira da Embrapa trazer para o Brasil as principais inovações que estão sendo desenvolvidas agora. Aquelas inovações, nós costumamos dizer, na fronteira do conhecimento. As coisas mais novas, as coisas mais, digamos, inovadoras, importantes para o nosso agronegócio. E temos também uma outra vertente de cooperação internacional, que é a cooperação técnica, com a África, com a América Latina, com o objetivo de transferirmos para esses países inovações para a agricultura tropical que fomos capazes de desenvolver aqui. E o que vocês levam, o que vocês ensinam lá para os africanos? Em muitas partes da África, nós encontramos as mesmas limitações que o Brasil tinha aqui nos anos 50, 60, que a gente não conseguia superar. Os problemas de solos ácidos, de pragas, de doenças, dos cultivos que não eram adaptados à realidade de clima tropical. Como nós conseguimos superar esses problemas e desenvolver uma agricultura tropical competitiva e pujante, nós agora estamos compartilhando essa informação com os nossos irmãos africanos e latino-americanos. E como é que eles recebem essa ajuda? Bom, essa ajuda, ela tem que ser recebida num processo que nós chamamos de co-desenvolvimento, com capacitação, porque os nossos parceiros africanos têm que ser treinados e capacitados. Então, temos uma grande ênfase em treinamento e capacitação. E as tecnologias que nós desenvolvemos no Brasil, principalmente para a região dos Cerrados, tecnologias de manejo de solo, de fertilidade, novas sementes e variedades, são, então, levadas para a África, testadas, ajustadas. Muitas vezes é preciso fazer algum ajuste, alguma adaptação dessas tecnologias. Nós fazemos isso em grande sintonia com os nossos parceiros, tanto na África quanto na América Latina. E você sem interesse em intensificar essa atuação no exterior? Sim. Na área de ciência e tecnologia, é extremamente importante que estejamos conectados com o mundo. Até porque tudo evolui muito rápido, né? Tudo evolui muito rápido, os paradigmas estão mudando com muita rapidez, né? Novos desafios estão chegando a todo tempo. Nós temos essa realidade das mudanças climáticas, né? Que vão trazer novos desafios e novos problemas que terão que ser resolvidos no futuro. E para todo mundo, né? E para todo mundo. Então, ciência e tecnologia é o motor do desenvolvimento hoje, né? Se nós queremos produzir uma agricultura mais sustentável, capaz de fazer frente aos desafios das mudanças climáticas, se queremos agregar valor aos nossos produtos para que a gente possa alcançar novos mercados. Há hoje uma preocupação muito grande com barreiras e protecionismo. Então, nós temos que estar atentos e indo buscar em todos os lugares do mundo onde é que estão as melhores técnicas, onde é que estão os melhores conhecimentos. E também fazermos um esforço no sentido de compartilhar com países em desenvolvimento, no fortalecimento dessa relação sul-sul, o muito que nós conseguimos construir e avançar no Brasil. Essa é, digamos, a nossa contribuição para o desenvolvimento, para a segurança alimentar em âmbito global. Agora, presidente, a Embrapa também trabalha com o lado social, né? Vocês distribuem sementes, por exemplo, para o Brasil sem misério, não é isso? Sem dúvida alguma, a Embrapa é uma instituição que dá grande prioridade ao desenvolvimento de novas tecnologias, mas nós, como instituição que tem muito conhecimento, muita informação, pessoas muito capacitadas, nós também estamos bastante engajados no desenvolvimento e na implementação de políticas públicas no Brasil. O Brasil sem miséria é um programa extremamente importante que busca tirar da pobreza um grande número de brasileiros. E uma das maneiras de se fazer isso é promovendo a agricultura, o desenvolvimento e a capacitação desses agricultores para que possam produzir alimentos, que possam alcançar o mercado. Então, temos, sim, uma participação muito forte na implementação de políticas públicas importantes, como o Brasil sem miséria, agora mais recentemente, a agricultura ABC, agricultura de baixo carbono, para nós desenvolvermos uma agricultura cada vez mais sustentável, que não promova a emissão de gases de efeito estufa e que não contribua para as mudanças climáticas. Então, a nossa participação nas políticas de governo, tanto ajudando a aprimorar essas políticas, quanto ajudando a implementá-las, essa é uma missão importante que a gente abraça. Bom, o senhor falou em missão, o senhor acaba de assumir a presidência da Embrapa. Eu queria saber quais são os desafios e as prioridades durante a sua gestão. Os desafios são enormes, Carla, mas eu tenho a tranquilidade. Eu sou o 11º presidente da Embrapa e, obviamente, vou construir sobre uma base sólida que aqueles presidentes, aqueles gestores que me antecederam, deixaram. A Embrapa é uma empresa que tem processos muito consolidados. Nós temos plena consciência que, na véspera dos nossos 40 anos, que demos uma contribuição extremamente importante para o avanço da agricultura brasileira, mas também temos os pés no chão. Nós sabemos que são muitos os desafios à frente. Nós vamos ter que promover a agregação de valor e a especialização dos nossos produtos. Nós temos todos os desafios relacionados, por exemplo, ao Código Florestal, que vai exigir, ao invés de uma expansão da agricultura na horizontal, nós não temos muita possibilidade mais de expandir a agricultura em área, mas temos o grande desafio de promover uma elevação da eficiência, da produtividade, para que o Brasil continue aumentando a sua produção, aumentando a sua eficiência. Temos a área social, que é muito importante. O Brasil ainda tem um número relativamente grande de agricultores que não conseguiram se inserir no mercado, não conseguiram ganhar eficiência. Eles vão demandar tecnologia, vão demandar capacitação. Nós temos uma missão importantíssima a cumprir aí. E temos outras possibilidades extremamente interessantes. A emergência da bioindústria. O Brasil tem uma capacidade fantástica, por exemplo, de produção de energias renováveis. A agricultura tem dado uma contribuição muito importante com o álcool, mas no futuro, com tecnologia de biomassa, a partir da qual nós vamos poder... Aproveitar, né? Aproveitar, inclusive, desenvolvendo uma indústria da química verde, não é? Nós podemos praticamente destilar da biomassa tudo que se destila do petróleo, não é? Essa é uma grande oportunidade para o Brasil daqui para o futuro. Então, são muitos desafios, mas nós estamos extremamente animados, porque temos uma empresa muito preparada, um capital intelectual fantástico, parceiros muito importantes. A Embrapa, obviamente, não faz tudo isso sozinha, não é? Nós temos a consciência que os desafios são maiores que nós, mas temos uma rede de parceiros, uma rede de relações que nos permitem, certamente nos permitirão ajudar o Brasil a dar novos saltos e ajudar o nosso país a avançar e se desenvolver cada vez mais. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Sucesso na sua gestão. Grande prazer falar com você, Carla. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigada. Outras informações na página da Embrapa. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.